E o nosso assunto agora é a final da Copa do Mundo. Amanhã o Brasil entra em campo para a disputa do terceiro lugar. Qual é a opinião do torcedor nas ruas? Vai dar Brasil ou vai dar Holanda? Após o vexame contra a Alemanha, o que restou para o Brasil foi disputar o terceiro lugar contra a Holanda. A goleada sofrida nas semifinais deixou o torcedor sem confiança na seleção. Com certeza, psicologicamente, todos eles estão abalados. Mas é aquela história, é a bola para frente, eles estão abalados, mas também estamos com orgulhos feridos. Então vai buscar o melhor de si, para poder vencer, pelo menos ficar em terceiro lugar, que é menos desonroso. Eu acho que vai dar a Holanda. A Holanda tem um hobby que joga muito, esquerdinha ali, joga muito. E o Brasil vai vir meio maquiado. Eles vão vir para cima, mas a Holanda tem bem mais time do que o Brasil. Vai dar uns 3x1 para a Holanda, com certeza. O time do Brasil ainda não tem estrutura para poder estar competindo com a Holanda. A Holanda é um grande time e eu acredito que eles vão se sair bem, apesar que sou brasileiro, né? Eu gostaria que o Brasil ganhasse, mas, infelizmente, a minha opinião sincera é essa. Vai ser um desastre de novo. Eu acredito que com a mesma escalação que entrou nesse último jogo, vai ser o mesmo desastre. Eu acho que o time holandês tem muito mais preparo, muito mais técnica, muito mais eficiência. E eu acho que é isso. Eu acho que a Holanda vai ganhar do Brasil, infelizmente. Eu não sei hoje, seria interessante. Brasileiro não quer saber em terceiro lugar. Brasileiro quer sempre o primeiro lugar. Pois é, e veja agora os horários e os locais dos jogos da final da Copa do Mundo. Amanhã, o confronto é entre Brasil e Holanda na disputa pelo terceiro lugar. Às 5 da tarde, no estádio Mané Garrincha, em Brasília. E no domingo, acontece a final entre Alemanha e Argentina. Às 4 da tarde, no Maracanã, no Rio de Janeiro. E o atacante Neymar esteve ontem com os atletas da Seleção Brasileira e participou da entrevista coletiva. Ele falou que vai torcer pela Argentina na final da Copa. Fomos fracassados, sim. Perdemos. Mas foi o que eu falei, faz parte do futebol. Perder e ganhar. O jogador se emocionou quando lembrou o momento da lesão no jogo anterior contra a Colômbia. Eu poderia estar de cadeira de roda, né? Então é complicado você falar num lance que... Num momento tão importante na minha carreira, ele acaba sofrendo. Mas faz parte, aconteceu e... O momento que segue. Bora. Longe da decisão com que tanto sonhou, Neymar escolheu um lado. Revelou que vai torcer para os argentinos. E diante da surpresa geral, explicou melhor. Pro futebol, pela história que o Messi tem, de ter conquistado muita coisa, de ter conquistado quase tudo em sua carreira, eu acho que ele merece sim ser campeão. E se não pôde ouvir a torcida vibrando na final no Maracanã, pelo menos da Granja Comari, ele saiu aplaudido. Uma cena curiosa, o craque aplaudido pela imprensa brasileira. E você quer nos ajudar a fazer Hora News? Você pode, basta nos enviar vídeos, fotos e sugestões de reportagem. É bem fácil, olha só. Basta enviar seu e-mail para pauta arroba recordnews.com.br Curtir nossa página nas redes sociais facebook.com barra recordnews.es Pelo Twitter, twitter.com barra recordnews.es E ainda participar das nossas enquetes no portal simnoticias.com.br Você também pode ligar para a nossa redação pelos telefones 34345723 e 34345724 Ou ainda mandar um WhatsApp. O número é 999276943. Os agentes de saúde de Sooretama, no norte do estado, decretaram greve e realizaram uma manifestação em frente ao Ministério Público para pedir intervenção nas negociações da categoria. A concentração das agentes de saúde chamou a atenção de quem passou em frente à sede do Ministério Público Estadual em Linhares nesta tarde. A faixa estampada resume as principais reivindicações da categoria, que além de melhores salários, quer também condições dignas de trabalho. Oficialmente, a paralisação dos agentes comunitários de saúde de Sooretama teve início à meia-noite desta quinta-feira. Somente os 30% do quadro de servidores do setor estão atuando, como exige a lei. Para a representante estadual do Sim de Saúde, falta boa vontade da prefeitura de Sooretama em negociar com os servidores. O prefeito está rígido, sim, porque não abre para conversar. Quando faz a negociação, ele promete uma coisa e até agora não cumpriu. Então a gente está tendo dificuldade. São 41 agentes comunitários de saúde em greve. A paralisação começou nesta quinta-feira. Eles vieram ao Ministério Público Estadual aqui em Linhares pedir ajuda do órgão para que intervenha nas negociações com a prefeitura. Uma audiência com a promotora Karina Jovita foi marcada para a próxima segunda-feira. Querer serviço e não fornecer condições é fácil para qualquer município, né? Como você pode ver, nem a maioria das colegas estão sem uniforme, porque a gente tem que usar a roupa da gente sair para poder trabalhar. Eu queria que cada governante vivesse com um salário mínimo para saber como é que é gostoso. Nós estamos com o salário defasado, recebemos um salário mínimo e temos que trabalhar oito horas por dia. Além disso, nós não temos nenhuma condição de trabalho, falta material, falta instrumento e daí gera a falta de estímulo também, né? Porque se a gente recebe mal, a gente não tem como ofertar um bom serviço para a população. Dona Judite atua na zona rural do município. Para conseguir visitar as comunidades mais distantes, ela diz que gasta pelo menos 150 reais do próprio salário com combustível todo mês. Eu sou agente de saúde lá do interior, né? E as casas que a gente visita é longe uma da outra. Então a gente usa o nosso próprio veículo, né? Eu ando de moto, minhas colegas andam de moto. E antes a gente recebia uma gratificaçãozinha na gasolina, né? E agora até isso eles cortaram, tem quase dois anos que nós estamos trabalhando com um recurso próprio, com a nossa moto. Quer dizer, a gente está pagando para trabalhar. Os servidores pedem a implantação do piso nacional da categoria de 1.014 reais, além do pagamento da verba extra previsto em lei no valor de 950 reais, dentre outras reivindicações. Segundo o sindicato, a paralisação é por tempo indeterminado. O secretário de saúde de Soretama, Altair Borges, falou com a nossa reportagem e se disse surpreso com a greve. Nós como secretaria e como gestor municipal, nós tivemos várias reuniões e tivemos a surpresa de ser notificado quanto à greve. Porque até então não estavam definidos que os agentes de comunidade de saúde iriam se manifestar como greve. O piso nacional hoje, a portaria, existe uma portaria de fevereiro do decorrente ano de 2014. O valor ainda não foi repassado, né? Então por isso que não foi dado esse aumento ao agente de comunidade de saúde. Esse aumento, ele é um repasse direto. Então, a partir do momento que entrar no cofre da prefeitura, a prefeitura já faz um repasse direto ao agente de comunidade de saúde. Alguns servidores argumentam que às vezes tem que percorrer longas distâncias na zona rural e não tem um transporte da prefeitura. É isso mesmo? Sim, o transporte da prefeitura, ele é feito um agendamento na localidade, né? Dentro da unidade de trabalho, faz-se o agendamento. Esse agendamento existe, tanto um carro pequeno quanto uma van, que leva-se o agente comunitário até a casa do munícipe para o atendimento. Outra questão que colocaram é exatamente a falta de equipamentos básicos, até como o uniforme para trabalhar, que segundo os servidores, as servidoras não estão tendo. Nós, como gestor, nunca tivemos esse impasse de não recusar o uniforme, tanto que temos o uniforme, mas para eu comprar um novo uniforme, eu tenho que saber se eles vão se adaptar a uma calça, uma camisa, uma bota, ou senão nós vamos ter que padronizar o uniforme municipal. No próximo bloco, as notícias do sul do estado, direto de Cachoeiro de Itapemirim. A gente volta já. A gente volta já.